Quase que inexistente, se o município tiver interesse... Meu nome é Raimundo Monato da Cruz, nascido e criado pela Câmara do Caxias. E hoje eu vim assistir a essa reunião, que se torna muito importante para nós, moradores da Vista Fúrbica. Então, nós temos muito mais a agradecer do que a gente está esperando promessa. Mas agora é isso que vem. Vamos acreditar. A determinação do prefeito é que todo mundo regulariza a sua terra, né? Então, essa regularização diante do feito, das coisas feitas a mais que o Fábio Gentil, senhor prefeito, torna-se muito importante o que valoriza o nosso lugar, a nossa cidade e devemos agradecer. A quem? A Fábio Gentil. A saneamento básico.